Hoje eu vou mostrar para você uma casa aqui na cidade de Figueira, no norte pioneiro do estado do Paraná. Se você quer ver essa oportunidade, fica comigo. Até o fim! Figueira, Figueira Figueira Bom, na parte da frente da casa, a gente tem uma varandinha aqui, uma varanda compacta, do jeito que vocês estão vendo aqui. Do lado tem varanda também, certo? Coberta. Vamos começar mostrando a entrada da frente aqui da casa, que tem uma sala conjugada com cozinha, né? Aquele estilo open space, estilo americano, vários nomes. É bem amplo, viu gente? Olha, o tamanho aqui, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos quanto que é espaço total aqui. Vou usar aqui a trena. Tá dando... Tá dando... Vamos ver se eu consigo focar aqui. Foco, 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 foco. 3,77 por... 3,77 por... Então tem essa separação aqui naquele estilo que eu havia falado, estilo open space, fogão, pia, enfim, bem instaladinho, bem conservadinho. Tá dando uma pinturinha para quem quer deixar ela 100%. Aqui nós temos um quarto bem amplo. É um quarto, vamos dizer assim, para os padrões atuais, é um quarto amplo. Vou medir também aqui... Ele tá dando 3,62 por... 3,92. É um quarto, um espaço bem amplo, né? Não se faz mais quarto assim desse tamanho ultimamente. Ok? Aqui temos um banheiro. Um box em vidro temperado, esquadrinhas também em vidro temperado, esquadrinha em vidro temperado. Aí, simplesinho, mas todo funcional. E mais um quarto... Deixa eu acender a luz aqui. Um quarto bem amplo também. Vamos medir também esse bicho aqui. Vamos ver quanto que tem. 3,91 por... Essa outra medida aqui, vamos ver quanto que vai dar. 3,63. Um quarto realmente amplo, né? São dois quartos bem amplos, um banheiro bom. Uma sala, conforme eu mostrei, no estilo open space, junto com a cozinha. Logo na sequência, nós temos aqui a área dos fundos, uma área coberta. Tá aí, toda coberta. Falta acabamento aqui, né gente? Um reboco. Mas tá funcional. E aqui é uma área onde você pode ter seus varais, secar sua roupa. Aqui, uma lavanderia coberta também. Aberta. Você vê que é um local de baixíssimos índices de criminalidade que as coisas estão abertas e ninguém mexe, ninguém... Índice de roubo, furto, essas coisas é... Roubo nem se pode dizer que existe, né? O que existe eventualmente é furto, mas é muito pouco. Então seria isso. Você vai ficar com as imagens de drone, mostrando a região onde tá a casa. Local tranquilo, local de paz. Pra você morar com a sua família no interior do norte do Paraná. Loável teres, você vai ficar com a sua família no interior do norte do norte. Você vai ficar com as imagens de drone comça ou com o norte do norte. É para que se obelo as imigas� fral ou portuайulentas altas. É para nós que a família fiéis subtım as uma família no interior. Quando é um toinho nero do norte do sul,단 inquietário? Restaurante o norte do norte de lá. Ou seja a vontade do norte do norte do norte do norte. se você gostou do vídeo clique em gostei se você ainda não é inscrito no canal por favor inscreva-se e ativa também o sininho para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal se você gostou dessa oportunidade entre em contato conosco através do telefone que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo e que deus te abençoe